Outro pacu. Vai, Thierrys. A briga é sua, cara. Olha lá, o Thierrys pegando outro pacu. Vamos, Thierrys. O que você acha? Vem. Vai, Thierrys. Força, Thierrys. Força, Thierrys. Força, Thierrys. Segura, segura. Segura, Thierrys. Eu vou pegar ele. Segura, Thierrys. Olha lá, o Thierrys pegando outro pacuzinho pequeno. Pronto. 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 Pronto.